Um homem de 70 anos não deve falar sobre a morte o tempo todo, mas um homem sábio de 70 anos deve sempre levar isso em consideração. Hoje nós vamos conversar sobre A Última Noite do Mundo, de Cécie Lewis. Olá, Tolkien Talkers! Aqui é a Gabi do Falei com Amor. E sejam bem-vindos ao TT Lewis, a nossa playlist mensal de obras, resenhas completíssimas do nosso querido Jack. Hoje eu trago para vocês a resenha completa de A Última Noite do Mundo. Este livro é o favorito de muitas pessoas quando falamos de Cécie Lewis, justamente porque é um livro bem leve e muito legal de ser lido. E já que eu trago um livro tão bom assim, já merece seu joinha logo no começo do vídeo, a sua inscrição aqui para ajudar o TT a crescer, e já deixe seu comentário aqui, aquele pontinho, para subir a relevância do canal. Confesso que antes de ler A Última Noite do Mundo, eu achava que se tratava de um livro que tinha começo, meio e fim sobre um assunto em especial. Mas na verdade nós estamos falando de um livro que contém sete ensaios que foram publicados todos em um ano diferente do autor. Logo no começo do livro você tem uma página que fala sobre cada ensaio, quando e aonde foram publicados. Agora deixa eu mostrar o livro para vocês que veio neste contraste de azul com roxo muito bonito. A lateral da folha é azul. Aqui nós temos aquele padrão de azul com roxo, com esse corte no meio que tem todos os livros da edição especial. E o livro então é lançado pela editora Thomas Nelson Brasil para essa coleção. A Última Noite do Mundo é o nome do último ensaio, o sétimo ensaio do livro. E inclusive eu achei esse livro pequeno e fácil de ser lido. Tem 135 páginas que passam assim em um instante, então é bem gostoso de ler. Não é um livro tão denso como A Abolição do Homem, por exemplo, que tem poucas páginas, mas é difícil de ser lido. Então se você nunca leu o autor, é uma ótima obra para você começar. E o que eu acho legal é que nesses sete ensaios você consegue ter um panorama quase que geral dos pensamentos principais do autor acerca de algumas crenças. Então fica como um ótimo livro de apresentação e também de entrada a esse universo de Lewis. Os assuntos dos sete ensaios não estão relacionados entre si, mas percebi que dois deles abordam sobre hipocrisia. O primeiro capítulo se chama A Eficácia da Oração e foi publicado pela primeira vez em 1959. E justamente neste capítulo ele vai falar sobre como a nossa oração se encontra com a vontade de Deus de forma que nós possamos ser colaboradores de sua vontade. Agora eu me lembro que já li em dois livros diferentes, um eu tenho certeza que era milagres e o outro eu vou ficar devendo, mas dois livros do autor abordam isso de forma muito profunda, em como nós somos colaboradores, somos agentes juntos com Deus. O segundo capítulo foi publicado pela primeira vez em 1955 e tem o título de Sobre a Obstinação na Crença. Então Lewis constrói um certo tipo de pensamento ao longo deste capítulo. Ele começa falando de como os cientistas são obstinados a acreditar apenas naquilo que podem ver e em como a nossa fé vai justamente ao contrário disso. Nós não cremos porque vemos, e sim o contrário. E um exemplo que eu achei muito legal, gostei demais deste capítulo, é quando Lewis diz sobre o passo doloroso que é termos fé e termos confiança. O exemplo que ele dá é quando um cachorro prende o pé em uma armadilha. Nós temos uma visão geral do que está acontecendo, mas como nós podemos convencer aquele cachorro de que colocar o pé mais fundo na armadilha é a única forma com que ele pode sair? Ou talvez um alpinista. Como convencer esse alpinista que passando pela parte mais difícil é a única forma dele conseguir conquistar o que ele deseja? E este é o passo doloroso da fé. É nós confiarmos que estamos passando por tribulações e por dificuldades, mas que isso faz parte de um plano para chegarmos em uma glória final. Então termos fé e sermos obstinados a essa fé significa confiarmos mesmo quando tudo aponta para não termos confiança. Terceiro capítulo, Lírios que Apodrecem, publicado pela primeira vez em 1955 e foi o meu capítulo favorito. Lewis começa com uma pergunta inicial, por que nós fazemos questão de provarmos aos outros que não somos cultos? E até meados do final do capítulo, Lewis critica bastante as pessoas que buscam tanto ser cultas e acabam não aproveitando este caminho e não sendo cultas em geral. Então ele bate muito na tecla de que quanto mais você faz as coisas propositalmente, ou seja, vou ler deste autor porque eu quero ser culto, vou ler esta poesia porque eu quero ser culto, quanto menos você prestigia o caminho, menos o seu objetivo final é cumprido. E até meados do fim eu estava achando bem legal e válida a crítica dele, só que agora ele fecha de uma forma muito linda, porque agora ele compara a cultura, a religião e a fé. Ou seja, quanto mais você pratica uma lista de afazeres para parecer que você faz parte de uma religião, faz parte de uma fé, menos você é cristão em geral, porque você está tão preocupado com as aparências que você se esquece da verdadeira essência do cristianismo. Então aqui ele critica bastante o tanto de tempo que a gente gasta buscando parecermos cristãos e o pouco de tempo que a gente realmente prestigia o cristianismo em geral. E o título não fez tanto sentido até meados do final também, mas quando eu li fechou de uma forma linda. Lírios que apodrecem fedem mais do que ervas daninhas. Uma crítica forte a pessoas que buscam tanto a religião, tanto a cultura, e se esquecem de aproveitar este caminho e de serem realmente cultos e realmente cristãos. Em relação ao quarto capítulo, Maldanado propõe um brinde, é o capítulo final de Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Já temos uma resenha completinha do livro aqui, mas em geral este capítulo critica a hipocrisia. Aqui quem está fazendo esse brinde é Maldanado, um diabo que escreveu as cartas a seu aprendiz. E agora eles estão num brinde de uma formatura desses diabos novatos que estão entrando no mundo das tentações, e ele começa a criticar várias ações, vários pecados que a gente não percebe que são pecados no nosso cotidiano. Capítulo 5, Boa Obra e Boas Obras, publicado pela primeira vez em 1959. Neste capítulo, Lírios critica bastante aos trabalhos e à indústria também. Lírios defende que poucos são os trabalhos que mesmo sem remuneração, ainda assim deveriam ser feitos. Eu gostei muito de uma frase que está na página 92, que diz, Eu estou fazendo um trabalho que vale a pena fazer. Ainda valeria a pena se ninguém pagasse por isso. Mas como eu não tenho recursos próprios e preciso me alimentar, ter um lugar para morar e me vestir, eu devo ser pago enquanto o faço. Então, Lírios defende que boas obras e essa boa obra de trabalho são obras de caridade, são trabalhos que você pode ajudar as outras pessoas. Inclusive, ele cita pessoas como enfermeiros, médicos e professores, que são trabalhos que, de acordo com ele, eram trabalhos que exercem a caridade e o amor de Deus. Penúltimo capítulo, Religião e Foguetes, publicado em 1958. Aqui, Lírios aborda cinco questões norteadoras. Existe vida fora da Terra? Se sim, são seres racionais? E se são racionais, caíram em pecado? Além disso, se caíram em pecado, passaram pelo plano de redenção? E este plano de redenção é igual ao nosso? E uma parte que eu achei muito profunda e forte foi quando ele disse, Quando Jesus morreu por nós, não é porque nós somos a espécie favorita, mas é porque, de todas as vidas, nós fomos a que precisamos de redenção. Nós que caímos em pecado. Então, só precisamos ser salvos porque erramos. E, por último, A Última Noite do Mundo, que deu título ao livro e foi publicado em 1952. Lírios aqui aborda bastante sobre como nós, cristãos, temos evitado o assunto segunda vinda de Jesus. E que isso pode ser causado porque nós sempre acreditamos que nós tendemos a evoluir, que as coisas tendem a melhorar. Inclusive, ele aborda bastante sobre a teoria do evolucionismo, que diz que nós estamos em uma constante evolução. Ou seja, é daqui para melhor. Mas quando nós acreditamos em uma segunda vinda, acreditamos na vinda de Cristo e também na vida de Jesus, nós acreditamos que, na verdade, é daqui para pior. Não estamos evoluindo. E que talvez seja extremamente desconfortável pregarmos e pensarmos sobre isso. E que existem dois extremos. Das pessoas que não pensam na Última Noite do Mundo em geral e das pessoas que só vivem pregando sobre o fim. E algumas pessoas que não acreditam na segunda vinda é até mesmo porque Jesus disse que não sabia nem o dia nem a hora. E eu achei muito bonito como Lewis aborda isso. Ele diz que, quando Jesus diz que nem ele sabe, somente o Pai, ele aceita totalmente a sua humanidade. Humanidade é você não saber sobre tudo. Inclusive, ele diz sobre aquela passagem que Jesus pergunta quem me tocou? E ele aborda que, provavelmente, Jesus realmente queria saber. Porque Jesus foi humano. E existe o outro extremo de pessoas que só pensam na Última Noite do Mundo com medo, com receio e acabam nem vivendo. E as pessoas ficam tão preocupadas em datar essa segunda vinda que se esquecem que essa surpresa faz parte do plano. O autor até aborda. Quando você vai cobrar uma prova de seus alunos, se você diz exatamente o que vai cair na prova, eles ignoram o resto do conteúdo. E a segunda vinda de Cristo é sobre isso. É sobre você estar preparado todos os dias como se essa noite fosse a última noite do mundo. Então, vou ler pra vocês uma parte que fez muito sentido pra mim. O importante não é que devemos sempre temer ou esperar o fim, mas que devemos sempre nos lembrar dele, sempre levá-lo em conta. E essa foi a resenha completa de A Última Noite no Mundo. E posso perceber agora, depois de conversar com vocês, que eu gostei demais desse livro. Posso dizer, inclusive, que foi pra um dos favoritos do autor, acredito que o segundo ou terceiro. Então, é claro que eu indico ele pra você. Então, como estamos falando de um livro extremamente bom, se você não se inscreveu no canal, agora é o momento. Clica aqui, também ative as notificações pra não perder as novidades, e deixe seu comentário. Me responda, você já leu o livro? E se não, já está no seu carrinho de compras? Mas não é por qualquer link, é pelo link de associado do TT, que está aqui na descrição, junto com outras formas que você pode ajudar o canal a crescer. Eu espero vocês no próximo TT Lewis. Um beijo da Gabi. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.